Eeeeh Eeeeh Que garra com os dois braços Comitiva Pantaneira Eeeeh Quem tá feliz dá um grito aí Ainda tem um jeito triste Tem jeito de fazer o gol Alô senhores cavaleiros Quem tá feliz dá um grito aí Eeeeh Eeeeh Fininho Eeeeh N油 O menino é bruto! Chama, 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 chama! Metimos os pesados bruto aqui na Rubiá, já veio a pesada! Os meninos é bruto! Ê, menino, isso é rubiácea, hein? Isso é rubiácea! É molho, molho? Molho? Arroz? Estela? Não, só, só, é duas comelas! E aí, beleza? Beleza! Estelão, bruto! É rubiácea, meu amigo! O viácea é outro patamar! Comitiva aqui de Guarapos, ó! Ê, menino! O trem aqui é bruto demais! Você tá doido! Aqui o trem é... É show de bola! Não tá entendendo, não! Comitivas pesadas bruto sertanejo! É só na culinária aí, ó! É show de bola! É show de bola! Max vem na churrasqueira, hein, Max! Ê, menino! Beleza? Ê, Max! Um porco aqui pra nós! Você não tá entendendo, não! Arrozão carreteiro da Silvia aí, ó! Tá doido, moço! Trem é bruto! Silvia! Uh! Metivas pesado bruto aqui! Trem é bruto! 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 Trem é bruto!